Bom pessoal, nós estamos aqui no área demarcada Guarani, aqui em Parelheiros, e hoje eu vou entrevistar a Lia Palmen. Mas primeiro eu gostaria de dizer por que que eu estou aqui? Eu vim a convite da assessoria de comunicação, o Guilherme, que me acompanhou nos vídeos que vocês assistiram, e sem saber muito bem o que eu ia encontrar, e eu estou positivamente surpreso com muitas experiências que vivi aqui, fiquei até mais tempo do que planejava por conta de ter encontrado uma coisa maravilhosa dentro dessa proposta, desse programa, que é o Sampa Mais Rural, que não só é agricultura dentro da cidade de São Paulo, é mais que isso, é formar uma teia de pessoas ligadas numa coisa bonita, que eu senti dentro de mim, eu senti acolhido por essas pessoas simples que estão participando do programa, e me fez ter vontade de ficar mais, né? E agora eu vou passar a palavra para a Lia, para dizer de onde surge esse Sampa Mais Rural, primeiro você vai se apresentar, claro, de onde surge esse Sampa Mais Rural, que eu fiquei sabendo que é lá de trás já, né? 2000 e quanto? Que teria tido o embrião da coisa que é... 2016, 2017, mas começa mesmo 2019. Mas antes, para trás, Casa de Agricultura, 2012, 2006, tem muita história aí da Prefeitura e dos paulistanos nessa jornada. Pois é, então, aí é uma coisa surpreendente, que pode parecer surpreendente para muitos, que é a agricultura dentro da cidade de São Paulo, né? E aí eu queria que o senhor falasse, por que dar força para a agricultura dentro da cidade de São Paulo? Palavra com você, Lia. Obrigado. Não, Chico, eu queria agradecer essa jornada que você está fazendo com São Paulo. um dos grandes desafios que a gente tem na agricultura na cidade de São Paulo é que existe a agricultura na cidade de São Paulo, que ela é importante para a cidade e espalhar essa ideia, né? Que mais pessoas, não só as pessoas que estão plantando, que estão trabalhando com isso, conheçam essa outra São Paulo, que é a São Paulo que existe há muito tempo, essa ideia se espalhe por aí. Então, muito importante esse teu trabalho, você está aqui e mostrando tudo isso para tanta gente. Pois é, eu entendi o que eu vim fazer. Eu vim dar visibilidade para uma coisa que estava ali, escondidinha, né? Mas que é muito importante, porque está reconectando pessoas com elas mesmas, com a sociedade e com a terra e, enfim, com o planeta, né? Exatamente. Então, acho que... Como é que a gente pode começar a falar do programa Sampa Mais Rural? Não dá mais para a gente pensar as cidades como a gente vinha pensando ou como a gente vem fazendo, que é essa separação completa entre natureza e urbano, né? Como se a gente tivesse que espantar tudo que é bicho, que é planta, que é vida, da nossa própria vida. Para a gente que mora na cidade, a gente precisa tomar água, a gente precisa de contato com a floresta e essa desconexão que a gente, sem querer, acabou criando gera muitos problemas. Então, numa cidade como São Paulo, né? Que a gente só conhece pelo cinza, pelo concreto. Eu mesma, quando comecei a trabalhar com agricultura, sabendo que tinha agricultura ali, aqui, a gente começa a andar pelos recantos da cidade, pela área urbana e começa a descobrir que, na verdade, já está por todos os lugares, né? Essa solução. Tem que regar, né? Tem que regar. A gente dá aquele sopro. Mas já existe aquilo. E tornar isso cada vez mais conhecido, né? Então, vou contar um pouco aqui do programa que a gente está fazendo. À medida que você for contando, vou pedir para você me dizer como que você se engajou nisso. O que te motivou a participar disso e, talvez, deixar outras coisas de lado? Tá bom. Então, acho que isso é especial. Então, eu sou Lia Palme, eu sou servidora da Prefeitura de São Paulo. Antes, já vim como servidora do Estado. Então, eu trabalhei em muitas políticas públicas. E, de repente, em algum momento da minha vida, na verdade, quando eu tive o meu filho, eu estava voltando da licença maternidade e falei, para voltar a trabalhar, eu preciso ter um bom motivo. Não dá para deixar o meu filho para qualquer coisa. Não pode ser algo banal. E trabalhar... E aí, eu soube de um projeto que chamava Projeto Ligue os Pontos, que eu posso falar um pouquinho aqui. Mas que tinha esse nexo, né? Não é só agricultura, não é só agricultura, que já é muita coisa. Mas não é só agricultura. É essa visão multidimensional, né? Esse papel dessa reconexão com a terra, de promoção de saúde, de segurança alimentar e nutricional, mas também preservação ambiental, requalificação de espaço público, inclusão produtiva. Não importa muito por onde que as pessoas entram nesse lugar. Ela vai puxando outros caminhos, outras folhas e faz uma transformação. Tanto no território, quanto nas pessoas. Eu percebi isso. Eu acho que aconteceu muito isso, assim. Eu entrei, né? Porque eu tinha uma ligação com a parte de alimentação, para mim. Então, eu fui com a terra. Eu queria trabalhar com isso. Isso vem aí da minha história. E, de repente, eu fui sendo envolvida por todo esse processo de trabalho, de fortalecimento, nesse meu papel de servidora, né? Que, de repente, tinha aí algumas possibilidades que foram se abrindo, com uma equipe muito grande, né? Então, acho que é importante falar que o trabalho com agricultura na cidade, ele não nasceu. O programa Sampa Mais Rural nasceu há um ano, oficialmente. A coordenadoria em si há um ano e meio. Ele tem uma ancestralidade, né? Uma ancestralidade de muita gente, muitos servidores, muitas agricultoras, muitos agricultores e uma sociedade civil. Muitas pessoas na cidade que estão clamando por isso há muito tempo. Estão chamando a atenção para isso. Estão falando, gente, isso é importante. A gente precisa colocar recurso. A gente precisa fazer política estruturada para isso. A gente precisa olhar para esse lugar na cidade, porque aqui está uma solução, vamos dizer, uma visão mais sistêmica das questões que a gente está enfrentando na cidade. E aí, bom, eu entrei aí no programa em 2019, nesse projeto. Você falou que foi quando nasceu seu filho, aí você deve ter tirado a licença, e aí você pensou, o que eu vou fazer a partir disso? Porque eu já vi muitas pessoas falarem que momentos de ruptura são quando eles têm os filhos. E aí eles pensam, o que eu quero dar para o meu filho como educação, como vivência? Como cidade, né? Aconteceu isso com você também. Muito. Como cidade, como propósito, qual o caminho, que história essa mãe vai ter para contar para essa criança, e que vivências também a gente vai ter junto. E aí eu consegui entrar trabalhando no projeto, e era um projeto que aconteceu aqui na Zona Sul de São Paulo. A gente está hoje aqui na Tenondé Porã, no extremo sul da cidade de São Paulo. E é importante falar que, de alguma forma, isso fortaleceu no plano diretor de 2014, que reestabeleceu as zonas rurais da cidade como uma estratégia para a preservação ambiental. Então, a gente tem uma crise hídrica na cidade de São Paulo, a gente precisa do nosso cinturão verde preservado, a gente não pode mais apostar numa estratégia da cidade infinita, que vai se espalhando para todos os lugares. Então, incentivar atividades econômicas compatíveis com o meio ambiente, como é a agricultura agroecológica sustentável, preservar a zona rural da cidade, era um fator importante ali, de estratégia para a conservação. E aí o projeto Liga os Pontos entra para apoiar os agricultores aqui da Zona Sul. E a gente, o projeto era com financiamento externo, esse projeto acabou em 2021 e depois de um período de realinhamento das forças políticas, das estratégias, porque ele já era um projeto muito importante, a gente, no começo de 2022, instituiu a Coordenadoria de Agricultura na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, muito puxado por lideranças como a secretária Aline Cardoso, que sempre viu na agricultura, ela tinha isso, de que a gente precisava trabalhar nisso, que isso era importante. Eu acho que também uma conjuntura do mundo, a gente está vivendo grandes crises, eu acho que as soluções que a gente pensou no passado, elas não estão funcionando mais. E, de alguma forma, todos nós, de diversos pontos, estamos vendo a mesma coisa, que a gente precisa investir mais nessas soluções baseadas na natureza. E aí, começa a falar um pouquinho do programa? Antes de você começar, eu gostaria de entender, ou talvez você pode responder depois na sequência, você vai ver como encaixa aí. Como que esse programa de fomento, de incentivo à agricultura urbana, e tudo o que acontece em torno da agricultura, a partir desse fomento, atravessou diversas gestões e diferentes ideologias. Como é que isso aconteceu? Já me falaram que é a participação popular, mas quem é essa participação popular? Eu acho que são muitos fatores. Eu acho que é uma resistência das pessoas que estão ali e nos momentos de escassez não vão embora, permanecem. Então, tem alguns movimentos como o Muda, eu não vou ficar falando todos os nomes aqui, porque senão eu vou ser injusta com eles, mas alguns movimentos sociais que usam, acho que usam os espaços. Então, estão no Conselho Rural, estão fazendo propostas no orçamento, estão fazendo propostas no programa de metas e estão plantando, especialmente. Estão ocupando os territórios da cidade, as agricultoras, as agricultoras estão entrando em todos os lugares e estão fazendo a agricultura acontecer. É a sociedade civil organizada? É isso? E na prática também? Fazendo valer seus direitos e também plantando na cidade? É isso? Eu acho que é maior que isso. É maior que isso. É maior que isso. É uma rede, porque são várias pessoas da sociedade civil que se organizam e vão lá ocupar esses espaços mais institucionais, mas acho que principalmente são as agricultoras e agricultoras que não abandonaram a cidade. que acima de tudo que não era para fazer, entram lá na área e plantam. E plantam não por uma ideologia ou por uma questão, elas simplesmente plantam. Elas precisam plantar. Por várias razões, porque elas vieram de lugares e têm esse passado agrícola, porque elas precisam dessa reconexão com o espaço, porque elas estão ali fazendo uma horta comunitária com o seu bairro e estão ocupando esses espaços, revivendo. Na pandemia, um monte de gente entrou para a agricultura para até saúde mental. Saúde mental. Assim, mexer na terra. Eu não posso falar com as pessoas, mas na terra aqui, plantar eu posso. Me reequilibro, né? Me reequilibro. Então, acho que é por todos os lados. Esse centro está em todos os lados. Muitos servidores também dentro da prefeitura levando essas ideias para os espaços, né? Desde em todas as esferas, né? Desde os políticos até os servidores, até o servidor na rua, né? Das casas de agricultura que permaneceram ali, muitas vezes com pouquíssima estrutura, outras vezes com um pouco mais de estrutura, mas permaneceram também. E eu acho que um dos ganhos que a gente quer ter, né? E que a gente vem trabalhando bastante é esse reconhecimento da própria rede, que a gente se veja. Porque às vezes uma agricultora, uma agricultora está ali plantando, achando que só ela que é a doida do bairro. Por que você faz isso? E de repente com a plataforma, mas eu acho que especialmente com os espaços de encontro, um começa a reconhecer o outro. Sim, olha, você está falando uma coisa... E na prefeitura também, os servidores, né? Um começa assim, você também está trabalhando nisso? Nossa, vamos então juntar forças e juntar o que a gente está fazendo. Eu acho que isso acaba acontecendo. Então, a propósito do que você está falando, eu imagino que muitas pessoas viram meus vídeos, eles não imaginavam que existia essa agricultura em São Paulo e eles moram no interior, numa cidade média ou maiorzinha no interior. Eles vão querer também ser inspirados nisso, trazer isso para a cidade deles. Aí eu, depois, eu queria que você dissesse onde que eles poderiam achar maneiras, né? Ferramentas para eles começarem a implantar isso na cidade deles também. É muita coisa, né? É uma coisa que a gente tem, eu tenho muito forte, isso já vem lá dentro da nossa equipe do Projeto Liga os Pontos, que é uma ideia, né? A gente está, de alguma forma, testando uma ideia. A gente está colocando orçamento, a gente está colocando recurso. E aí, vale a pena investir em agricultura numa cidade como São Paulo? Se São Paulo, que é esse mar de cimento, conseguiu uma cidade do interior, tem muito lugar, tem muita essa vivência, tem muito, né? Para a gente quebrar essa separação aí, né? Juntar um pouco as coisas, esse rural. Então, a gente está muito aberto. Tanto assim, tantos nossos sistemas foram todos feitos com código aberto, até a gente faz muitas conversas, né? Partes dos programas, do programa já está sendo aplicado em outros lugares. A gente está aprendendo muito com várias cidades. Já está acontecendo essa troca. Tem algumas redes bem importantes, assim, de cidades no Brasil, lideradas algumas pelo governo federal, em que a gente se encontra, a gente troca ideias. E toda a força, né? É de que a gente, é o que a gente estava falando aqui, né? Que a gente mostre o quanto isso é potente, que a gente, na prática, descubra essas potências e espalhe essa ideia de que vale a pena investir em agricultura urbana, em agricultura periurbana, que as nossas separações aí, a gente não está destinado a viver distante da natureza, porque a gente vive na cidade e que a natureza está muito perto da cidade, né? Se está aqui em São Paulo, essa reconexão da gente visitar, é um convite também para os paulistanos conhecerem a nossa Rosona Rural, virem até aqui e visitarem os agrícolas. Você visitou, né? Mas além de passar dos vídeos e ir lá, tomar um café... Venha presencialmente. Até porque essas aldeias indígenas, elas recebem turistas, né? Para passear, para conhecer um pouco dessa cultura também, bem desconhecida, dentro de São Paulo. Os Guarani recebem, as agricultoras aí pela cidade também recebem. É um outro, já aproveitando, é outro espaço que a gente está tentando fortalecer, né? Essa coisa da visita rural, de que as pessoas façam esses... Sejam espaços abertos de convivência, isso gera uma renda para o agricultor importante e, ao mesmo tempo, é um espaço de encontro para as crianças, por exemplo, das escolas visitarem os sítios, as hortas e para as pessoas, enfim, passar um final de semana gostoso, plantar, comer, né? É um espaço que, para a gente, às vezes, está muito distante e que está ali pertinho. A gente pode atravessar a rua e ir numa horta e ter essa vivência, o que é bem legal. Legal. Você queria agora dar um panorama do Sampa Mais Rural? Era isso ou não? Posso. É, não sei, veja o que você sente também. Então, deixa eu contar um pouquinho o que é o programa, né? Então, o programa Sampa Mais Rural é um programa da Prefeitura de São Paulo para apoiar e fortalecer a agricultura na cidade. Então, a gente se organiza em três grandes eixos. O primeiro é o que a gente está falando muito aqui, que é visibilização e reconhecimento da atividade de agricultura. O que eu tenho falado muito e que todos nós falamos, mas que todo mundo, assim, tem muitas profissões que vão nascer, vão morrer, mas tem uma que a gente depende. A gente vai tomar café da manhã, almoçar e jantar, esperamos todos e, para isso, a gente sempre vai precisar de agricultura e alguma coisa que a gente nunca vai poder abrir mão. E valorizar essa atividade, né? Tanto os agricultores conseguirem se ver e ter orgulho, prazer, de estar naquilo e a consciência da importância que aquela atividade tem, quanto de nós, na cidade, valorizarmos, louvarmos, incentivarmos essa atividade, comprar, fazer questão de comprar da nossa horta ali na frente, criar uma relação com a agricultora que está ali cultivando, ir visitar a nossa zona rural e a gente mesmo passar pelas hortas e pelos lugares, reconhecer e falar, nossa, isso aqui é importante, não só pra pessoa que está cultivando, nem só pra pessoa que está se alimentando daquilo, mas pra todo mundo que está na cidade, pra aquele bairro, pra criar novas condições ambientais pra todo mundo, pra criar água, novas relações, saúde, enfim. Então, a primeira coisa, eu acho que é isso. E aí, a gente tem a plataforma Sampa Mais Rural, que a gente pode deixar ali. Vai deixar o site, o link pro site vai estar na descrição do vídeo, gente. E lá dá pra ver todos os locais de agricultura que a gente mapeou. Então, tem os locais e tem os locais pra onde é levada essa agricultura praticada em São Paulo. Então, pode ter um restaurante ou um ponto comercial onde você pode consumir esses produtos, que a gente não falou ainda, né? Mas são todos orgânicos, gente. É. Esquecemos. A gente, a nossa assistência técnica, e aí vou entrar já no segundo pilar, que é a assistência técnica, vou falar disso. Nossa assistência técnica, ela trabalha com agroecologia, com agricultura sustentável, a gente atende todos os agricultores da cidade, convencionais ou não. Então, a gente tem agricultores convencionais na cidade, tem agricultores orgânicos e agroecológicos. Ah, é? Sim. Do Sampa Mais Rural. Também. Olha. A gente atende todo mundo. E como que a gente atende? A gente leva essas práticas agroecológicas, sustentáveis, até os convencionais também. Vê se eles gostam. E muitos gostam, usam, são técnicas, né? Por exemplo, estamos trabalhando com bioinsumo. São técnicas que todo mundo está usando, a gente tem como fazer práticas de conservação de solo, restauração de solo. E sempre é um convite para o aprendizado, né? Então, a gente não chega, ó, você precisa, é melhor, esse caminho é o certo. Vamos experimentar? Vamos fazer um canteiro biointensivo aqui para ver como é que funciona, se dá certo para você ou não. Criando oportunidades de mercado para que ele separe uma área dele, teste a agricultura agroecológica com segurança, né? Porque as pessoas dependem daquilo para viver, elas não podem, às vezes, fazer uma aventura. Elas precisam saber se aquilo vai funcionar. Então, a gente atende todo mundo, puxando e levando essas práticas aí sustentáveis, agroecológicas, ajudando quem quiser certificar, né? Que é comercial a certificar e apoiando, na verdade, todos os tipos de agricultura. Então, se é comunitária, ela é tão importante como uma comercial, como as hortas em equipamentos públicos, em escolas, promovendo a saúde nos equipamentos de saúde aqui nos Guarani, que a gente está hoje, né? Que é uma agricultura muito especial e que precisa de uma atenção, de um cuidado, de um aprendizado mútuo aí, bem importante. Bacana isso, Lia, porque já começa respeitando a diversidade de agriculturas que já existem, né? Bacana. E não dá para a gente falar que... Ah, qual é a agricultura? Que agricultura? Qual? Quem é você? Então, a gente está trabalhando muito com esses planos. A gente consegue, né? A gente tem... dois mil, dois mil e quinhentos lugares de agricultura identificados pensando nas hortas em escola, uns mil locais de agricultura aí na cidade pensando em outros espaços. Mas cada um é diferente, cada um vai ter uma necessidade. O que a gente vê desse segundo aí, grande eixo do programa, que é a assistência técnica, é ter esse atendimento individualizado com esse olhar coletivo. Qual é o trabalho, né? Não vindo propondo... Não, vamos fazer uma cooperativa. Qual é... O que que é aqui? Qual é a rede que a gente consegue formar? Qual o encontro? Qual é a troca que faz sentido para esse local? Qual o teu objetivo? Onde você quer estar, né? Você quer... A pessoa quer vender mais, ela quer produzir uma coisa específica, ela quer diversificar, ela quer aumentar a produção para pegar essa parte ambiental, de educação ambiental, coletiva e fortalecer. Então, para cada um vai ser um gancho, mas todos eles fazem sentido no programa, nessa visão multidimensional. Eu percebi isso. Cada um é muito particular, muito diferente do outro e eu percebi o cuidado que vocês têm. Principalmente na fala do agrônomo Júlio, quando eu perguntei, né, como é que ele lida com essa... É muito diferente um do outro. Ele falou assim, não, mas o nosso trabalho é sempre o mesmo. É realizar o sonho do agricultor. Então, a gente está aqui para ver como que a gente pode viabilizar esse sonho. Foi uma resposta inesperada que me surpreendeu e emocionou. Eu achei lindo o que ele falou. E eu acho que... Eu gostaria que São Paulo Mais Rural tivesse essa cara que parece que está tendo, né? Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. De a gente chegar em cada lugar e conseguir construir com as pessoas, fazer essa troca. A gente, o agrônomo, o gestor ambiental, o biólogo, não vai chegar lá com uma resposta pronta, né? Aqui isso vai funcionar e assim que... De cima para baixo. Ao mesmo tempo, a gente quer criar também uma responsabilidade do outro lado. Se você está recebendo esse atendimento, né? O que a gente estava falando aqui, muitas pessoas talvez gostariam também. Então, como é que a gente vai aproveitar esse nosso tempo compartilhado, os nossos recursos, para, de fato, produzir? Produzir o que quer que seja, né? Educação ambiental, convivência, verdura, fruta, saúde. Mas assim, vamos aumentar, vamos produzir, vamos ter abundância, né? Que é um pouco o que a gente quer trazer nesse nosso encontro, que ele seja produtivo também, que ele traga que esses sonhos, né? Sejam realizados e essas necessidades territoriais também, né? De produção de água, de qualificação do ambiente. E nosso desejo é que as pessoas olhem ali e falam nossa, acho que vale a pena ser agricultora em São Paulo. Eu também vou começar. Tem uma terra aqui, eu acho que eu posso começar a plantar alguma coisa, comer melhor, enfim. E ir levantando essa vontade aí, essa que é possível, né? Em todo mundo por aí que tiver essa disposição, que acender essa vontade. Que eu acho que está latente em todo mundo essa coisa de mexer com a terra, né? Porque a gente veio desse lugar, né? A gente tinha que produzir nossa comida. Hoje, a gente está desacostumado, a gente foi distanciado disso. Então, essa mágica que eu acho que está acontecendo, que é o que eu estou reconhecendo na alegria das pessoas que estão envolvidas no projeto, vem disso, da gente se reconectar com alguma coisa que é essencial para a nossa vida. E, às vezes, essa conexão vai ser plantando e, às vezes, vai ser consumindo, indo lá, conhecendo a agricultora, vendo qual é o restaurante que está valorizando isso, comprando do agricultor e que eu posso ali, né? Fazer minhas escolhas e incentivando, de alguma forma, com o meu cotidiano, essa vivência, conhecer quem produz, ver como é que produz. Acho que são várias formas da gente ir se reconectando. E é o que eu acredito, né? Que eu falei ali no começo. A gente vai puxando um fio, vai saindo novelo. Então, não importa muito onde você vai começar, se você deixar, aquilo vai realmente te envolvendo e você pode fazer essa caminhada. Quando você vê, você está aqui, parelheiros, na tenodéquora. eu vou dar uma pausa ali, porque ele, com 30 minutos, ele dá uma parada. Então, sobre isso, para mim foi surpreendente e você comentou quando a gente estava na feira de agricultura lá em Pinheiros, que você também não sabia muito bem o que era, né? Mas, eu vou arriscar dizer, você sabia que você estava fazendo o que você devia fazer ali, né? E comigo aconteceu assim, eu não sabia porque eu estava aqui, mas eu sabia que eu tinha que estar aqui e, assim, estou confirmando que eu tinha que estar aqui pelo alimento que eu estou recebendo de alma, né? Nas relações com as pessoas, dessa coisa maravilhosa que é esse elemento humano em São Paulo, que a gente está acostumado a lembrar de São Paulo pela violência, pelo cimento, pelo trânsito, pelo estresse, mas esse elemento humano, essa relação que eu estou tendo com as pessoas, está me alimentando de um jeito que é só aqui, porque no extremo, as pessoas dão o melhor de si, que eu acho que é isso que eu estou colhendo aqui, a abelhinha está pegando esse pó, é isso. E por que, né? O que você me perguntou? Não, na verdade, você também me passou a ideia de que você veio também por alguma coisa da sua intuição, você está aqui dentro, que foi talvez, né? Quero dar o melhor para o meu filho e eu queria que você falasse então, talvez, como é que foi? Você tomou as decisões ou volta para lá, aquilo que você estava falando lá do projeto. Não, eu estou, é puxar, né? Não, mas puxar, assim, nessa questão de como que eu vim parar aqui, né? Acho que já vem de uma história, né? Então, eu nasci... Vou contar. Essa parte que eu gosto é quando a pessoa fala de si mesma. Então, eu vou contar. Meu pai vem de uma família rural. Então, a mãe dele lá do Rio Grande do Sul veio para a cidade, era enfermeira, mas transformou a casa deles num quintal com pato, com bicho, com planta, e não sei o quê. Isso ficou dentro do meu pai. E aí, minha mãe também vem do interior de uma família rural. Quando eles se encontraram, o sonho do meu pai era morar no sítio. Então, o que ele fez? Comprou um terreno e construiu um mini sítio que era um pouquinho... Hoje está dentro da cidade completamente onde eu moro, mas um pouquinho dentro da cidade. Colocou um trailer e fomos morar lá e foi lá que eu nasci. Olha! Água de poço, galinha, tinha uma vaca... Uau! Dentro da cidade. Então, já era... Quanto tempo você tem? Você quer gravar? Quantos anos eu tenho? Eu quero, porque isso parece muito lá atrás, né? 41. 41, então. Isso parece coisa de gente que tem 70, 80, né? Pois é. E era uma agricultura ali periurbana numa área, talvez parecida com aqui, assim, né? Naquela época era meio afastado, hoje já está consumida pela cidade, só sobrou um terreninho cheio de árvore ali. Então, acho que eu venho dessa história. Hoje o meu pai mora num sítio, né? Com essa proposta de viver ali, ele fala ali a solução é essa reconexão. O que você está fazendo em São Paulo? Isso é uma loucura! Isso é uma loucura! Então, essa solução ligada à terra, a comida de verdade, um pouco problematizando, né? As coisas da forma como a gente está indo ali, as nossas escolhas, né? Acho que isso já vem dentro de mim. Então, ali, a hora que eu decidi, falei, agora eu quero trabalhar com uma coisa que me faça sentido, de verdade, assim, alguma coisa que me dê um retorno, que eu acredite, né? Eu já vim trabalhar com política pública porque eu falei, se eu tenho que dedicar minha vida a alguma coisa, precisa ser alguma coisa que dê algum retorno pra alguém, né? A gente precisa dividir esse momento. E aí, chegou nesse momento do meu filho e tal que eu te contei, eu falei, mas eu queria agora trabalhar com alguma coisa, não só com política pública, né? Que tudo que a gente faz na política pública acaba sendo importante. Queria com um tema que me conecta. Eu acho que esse tema, por causa dessa minha história, esse tema me conecta já. Há muito tempo. E eu consegui juntar essa minha conexão, né? Da minha própria ancestralidade com o meu trabalho e tem muita potência. E os encontros, na verdade, né? Quando eu entrei aí alguns anos atrás, eu tava aprendendo tudo. Hoje eu ainda tô aprendendo muito, confesso. Mas muitas oportunidades, muitas pessoas, muitas ideias, muitas necessidades, sabe? Como o programa Operação Trabalho. Já tinha sido um programa que existia, já tava nas metas da prefeitura, já era alguma coisa que precisava ser feita e acontecer. E, de repente, a gente se juntou, né? Eu, a secretária, prefeito, os servidores, enfim, aconteceu o dia que eu poder dar certo naquele momento. E... Eles já trabalhavam na agricultura? Quem? anteriormente, os potes? Antes do Sampa Mais Rural? Antes do Sampa Mais Rural, teve um programa, Operação Trabalho, um programa que já existe há bastante tempo, que chamava Hortas e Viveiros. E o Hortas e Viveiros aconteceu por um tempo, tinha 80 vagas e foi muito importante. Na cidade de São Paulo, 80 vagas, não é nada. Mas fez uma diferença, assim, em todo lugar que eu ia, as pessoas me pediam volta ao pote. Alguns, eu não sei, você foi nas Mulheres do Gal? Fui. Lá, nasceu pelo programa Pote. Olha as riquezas. nasceu pelo pote lá. Olha as riquezas que acontecem, às vezes, com, né, a gente nem espera. E aí, por uma série de razões... Pode ser muito, né, de repente. Por uma série de razões, esse programa acabou, foi interrompido, com essa expectativa de retorno, né, e ficou um tempo parado. Ela já estava na meta do plano de agroecologia, já era, já está na meta das 400 hortas, que é o programa de metas do prefeito. Então, já tinha que acontecer. E aí, a gente conseguiu aí formatar o programa e todo mundo é muito difícil, não vai dar certo, não tem como fazer, a gente vai fazer, vai dar certo. Reunimos lá a nossa equipe, projetamos, fizemos todo um desenho específico, o pote de agricultura é muito especial, ele é muito... A gente fez ele para atender as necessidades da agricultura, que são diferentes da necessidade de outros programas. E aí, começamos com as 200 vagas e em maio, a gente construiu uma ampliação para mil vagas, que era uma coisa assim, mesmo no conselho, todos os nossos maiores sonhos, aquelas coisas... Nunca, ninguém pensou que a gente poderia chegar a mil vagas do programa. Então, e assim, essas mil vagas, quantas pessoas vão passar, quantas histórias vão acontecer por aí. Então, acho que são essas sementinhas que a gente vai jogando por aí, a gente, nós, a equipe do programa, a equipe da coordenadoria, que é uma equipe maravilhosa, vamos jogando essas sementinhas aí e espero que de floresta. De floresta. De agrofloresta. Reflorestar São Paulo, né? É. Lia, não sei mais, tem mais alguma coisinha que você gostaria de falar que foi importante para você como pessoa ou como administradora? Aliás, eu quero saber, você me diga como que eu vou te apresentar lá, o título, alguma coisa, cargo, não sei. Ah, é. Eu vou, mas eu vou contar uma coisa antes do programa. Eu falei dos, eu falei dos, desse primeiro, primeiro eixo aí que é o de reconhecimento da TER, né, que a gente faz assistência técnica. Posso contar um pouquinho mais disso? Claro, tem tempo. O que você quiser, fique à vontade. Aí você depois vê o que você coloca no vídeo. Ou tudo. Ou tudo. E aí, mas eu acho importante falar porque eu acho que isso pode ser inspirador, né? Qual assistência técnica a gente está falando? Porque tem muitas experiências de assistência técnica, às vezes bem sucedidas e às vezes acabam sendo meio frustrantes. E eu acho que a gente é construir, né? Qual assistência técnica a gente pode dar? E a gente está aqui aprendendo, tentando fazer, tentando aprender, tentando construir isso nesse conjunto. Mas algumas coisas que a gente está tentando fazer aqui, que é dar mecanismos concretos para quem está trabalhando, né? Então a pessoa vai lá não só dar uma recomendação, mas ela pode recomendar usar um trator, um tratorito, e tem o tratorito para empréstimo, a prefeitura tem esses tratores, esses tratoritos. A gente fez, eu não sei se você já mostrou, a unidade de bioinsumos líquidos. Então a gente... Já mostrei o Davi e o outro rapaz ali. Então a gente está a trazer essas tecnologias, que às vezes estão nos institutos, às vezes estão com o agricultor que está criando aquilo ali, mas como que a gente faz para isso se disseminar, isso chegar até as unidades, até os locais de agricultura, para as pessoas de fato usarem, as pessoas entenderem, testarem, na prática delas, vem se funciona. Então trazer a remineralização, os adubos orgânicos, as técnicas de bioinsumo, as técnicas de compostagem, misturar tudo isso. O que eu achei fantástico foi que não só vocês estão fornecendo isso, como usar, mas assim, vocês estão ensinando como a pessoa pode fazer na propriedade com o que ela tem em volta. Isso eu achei fantástico. É, que é uma coisa, não é para ser uma coisa alta, tecnologia, nem dependência. Nem dependência. É para ser simples. Então a pessoa, eu gostaria que a pessoa chegasse lá na unidade e falasse, isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui precisa de cuidado, precisa ter uma receita, mas assim, eu consigo inventar daqui a pouco, eu consigo criar autonomia no que eu estou fazendo. Então trazer essas tecnologias, deixar o trabalho menos penoso com o maquinário, ensinar as pessoas a operar essas máquinas, porque talvez daqui a pouco elas queiram comprar um tratorito, uma tobata. O programa Operação Trabalho, que são as bolsas, para trazer mais pessoas para o trabalho da agricultura. Então muitas pessoas hoje que não, com essas mil bolsas, que não trabalhavam em agricultura, estão começando a trabalhar. Talvez elas gostem, talvez elas fiquem, talvez elas abram, vão e ocupem novas áreas para a agricultura. E também os próprios agricultores, as próprias agricultoras que às vezes estão numa situação super de vulnerabilidade, não estão conseguindo, estão fazendo outros trabalhos, gostariam de estar se dedicando, mas estão fazendo outras coisas e veem suas roças de fato irem para frente, porque agora podem estar ali. E, enfim, todo esse apoio que a gente está dando é articulado com essa visão sistêmica. E a última coisa que é a parte de acesso a mercado e de acesso a esse alimento local. Então, a gente tem se perguntado muito qual comercialização a gente vai fazer, que tipo de comercialização vai ser boa para o agricultor e para onde esse alimento vai, construindo aqui internamente essas discussões de melhorar essas conexões com o mercado, dar de fato, a gente tem uma questão de produção hoje em São Paulo, então a gente tem pouca produção e esse programa todo, todo esse trabalho com assistência técnica, a gente espera ter muita produção, não produção suficiente eu acho para abastecer São Paulo, a gente vai precisar de muito alimento de muitos lugares, mas pelo menos aumentar essa produção e também trabalhar essa fase do consumo local, do consumo mais responsável, trabalhar a parte das pessoas que estão indo até o produto, entender que nem tudo se dá todas as épocas do ano, que a gente precisa ter uma outra relação também com quem produz para entender o que está dando na época, como é que é o produto, se aconteceu alguma coisa climática que agora a gente vai viver muito, isso vai impactar na produção, a gente criar esse entendimento mútuo aí, que não seja só um problema do agricultor, que quando tem comida eu como, quando eu compro do vizinho, que a gente esteja um pouco mais junto, criar, fortalecer essas redes mesmo. Acho que aí eu falei de um programa. Acho que a gente falou de uma maneira mais gostosa, né? O Lia, eu ontem fui visitar um meliponário e aí de repente eu vi que não é só a agricultura o sampa mais rural, né? Tem as abelhas, que são as polinizadoras, tem o turismo e tem algumas outras atividades, né? Que estão associadas, né? A ruralidade, né? Você pode falar melhor das outras, né? Que não estão tão evidentes, né? É, a gente, falei lá no começo que a gente está apostando em atividades compatíveis com o meio ambiente, né? Então, atividades econômicas compatíveis com o meio ambiente e aí entra muito forte e muitas vezes a gente vê que com a própria produção, até porque os espaços às vezes são pequenos, outras atividades complementares, né? Como turismo rural, elas dão uma potência, uma visita por mês e uma coisa depende da outra, não é uma ou outra, né? A agricultura que leva a pessoa visitar e a visitação que leva dinheiro para a agricultura e a gente fortalece a qualidade de vida, enfim, a renda desses agricultores. Então, a gente está trabalhando bem forte com o turismo rural, tanto com vários apoios para a estruturação das unidades produtivas para receber, mas também com um programa bem legal da Secretaria da Educação, que é a visita todo ano que vem, todos os sextos anos das escolas vão visitar, são 50 mil pessoas que vão visitar por toda a cidade, a gente construiu dessa forma, né? Na área rural, na área urbana, vão visitar esses lugares e isso vai gerar renda ali para os agricultores e também vai fazer com que um monte de crianças levem essas histórias, levem as verduras para casa, isso vai estruturando também os agricultores para criar essa autonomia e receber outras pessoas ali, já estar preparada para receber a criança e as escolas. A gente vai trabalhar também com a... Começamos já com as abelhas sem ferrão, a gente já tem produtores em São Paulo bem legais que fazem produção, que tem essa tecnologia, que tem a... Sabem como fazer, que estão fazendo as caixas para a gente, então vamos começar aí a buscar as abelhas para espalhar por todos os lugares, tanto comerciais, quem quer ter essa atividade como atividade comercial, quanto como uma atividade ambiental também, a gente está em uma crise aí, com... Precisamos reaver as nossas abelhas nativas e espalhá-las por todos os lugares da cidade, faz todo sentido. E a gente também tem pequenos animais na cidade, que aí é um assunto mais polêmico, porque em alguns lugares não pode, os falam que... Mas eles também são importantes, a gente ter a criação de galinha, alguns têm criação de porcos, como que a gente consegue navegar por isso e deixar menos estranho, as minhocas, as garrinhas, a natureza. É dentro da cidade, mas eu acho que é uma construção mesmo, é um caminho que a gente tem que fazer. Lia, eu tenho dificuldade de encontrar alguma coisa que eu não gostei desse tempo que eu tive aqui, já são dez dias, mais de dez dias, vou completar duas semanas, então eu queria que você falasse se tem alguma coisa que dá para melhorar, que você gostaria de ver que dá para melhorar, porque eu não achei. Acho que primeiro que quando você estava vindo e a gente precisava indicar alguns lugares, isso é sempre um desafio, porque é muito maravilhoso. Acho que toda vez que eu vou nos lugares de agricultura, que eu estou ali, eu falo, não é, mas é por isso que eu estou trabalhando até tarde, assim, faz muito sentido, são pessoas muito especiais, acho que elas, eles, é que fazem todo o trabalho, na verdade. Todas elas ficaram marcadas em mim, todas. É incrível, né? É muito forte. É forte. Então, acho que esse é o combustível, né, para tudo isso acontecer, é isso, são essas pessoas aí que estão fazendo, de fato, plantando e criando essas histórias. Melhorar, acho que sempre tem, o programa é um programa muito recente, né, a gente está completando um ano, completou um ano em novembro do lançamento do programa, estamos aprendendo com um monte de experiências, tentando buscar o que a gente fez certo no passado, a gente tem um nível de recurso hoje, contando com toda a operação trabalho aqui, as mil vagas, mais as duas mil vagas que a gente está colocando nas escolas para fazer hortas pedagógicas, mais o recurso das nossas contratações, a gente está falando mais de 50 milhões de reais que a prefeitura está investindo nas políticas de agricultura, e é uma construção, a gente está tentando trazer essa, é uma novidade, né, uma visão tão sistêmica, complexa, é difícil de explicar às vezes o programa, porque fala só, a gente vai plantar para a segurança alimentar, dá para entender, mas assim, é para a educação, é para a saúde, é para a segurança pública, é para, é complexo. Eu estou aumentando o meu entendimento a cada dia que eu passo com vocês aqui. Então eu acho um desafio, eu acho um desafio comunicar tudo isso. Comunicar, pode ser, eu pensei nisso agora, comunicar, né, dizer da maravilha que está acontecendo. É, assim, da importância e um pouco para as pessoas também preservarem isso, né, assim, não dessa forma, que a gente possa olhar para o que está acontecendo, encontrar onde a gente pode fazer melhor e que isso se perpetue. A ideia é estruturar, de fato, o que está sendo feito agora, né, com a coordenadoria de agricultura e a proposta toda é realmente estruturar uma política pública. Então são servidores públicos, concursados, é orçamento, não é orçamento, então realmente não é uma política que a prefeitura decidiu fazer, assim, ah, vamos fazer um projeto. Não, estão estruturando uma política pública, então tenho fé que ela vai continuar. Mas é importante que as pessoas saibam, que as pessoas valorizem, que as pessoas, eu acho que a gente está tentando construir isso, né, mas estejam em rede, que a gente continue em rede para fazer essa construção. Então, acho que sempre a gente pode melhorar a participação, os espaços para estar junto de diálogo e melhorando, né, a assistência técnica, está perfeita, a gente pode melhorar, onde que a gente pode crescer aí nessa, as nossas ideias estão dando certo, algumas coisas que a gente começou lá atrás, a gente achou que ia ser de uma certa forma e, ah, nosso plano vai ter que ser um pouco menos complexo e a gente vai construindo. Acho que tem muitas, acho que a gente está hoje em São Paulo, né, com a política pública para a agricultura urbana e periurbana mais avançada do Brasil e, mas ao mesmo tempo, muito novinha. Então, tem muitas coisas que a gente vai, eu estava falando com Campinas esses dias, estão fazendo algumas coisas ali que eu falo, nossa, a gente precisa aprender com vocês, Recife, Curitiba, né, tem muita gente fazendo muita coisa legal por aí, acho que a gente tem muito a aprender um com o outro. É legal essa postura, né, vamos aprender, porque aí a coisa está viva, quer dizer que está viva, você estagnou, já atendeu a morte. É, se a gente chegar algum dia lá, né, aí, chegar nesse, assim, está tudo perfeito, não precisa mais mudar nada. o perfeito, não, mas isso aí acho que é outro plano. É, aí a gente pode ensossegar, aposentar, ficar ali tranquilo, não precisa fazer. Não é nessa encarnação, não é nessa encarnação. O Lia, foi muito gostoso conversar com você, então, eu agradeço, se você quiser falar alguma coisa mais, mas eu agradeço o privilégio de estar aqui e participando disso com vocês. É uma egrégora muito gostosa. Então, Chico, volte mais vezes, eu tenho certeza que um monte de agricultor vai querer receber sua visita, a gente vai começar agora. E o que a gente também quer é que o Chico venha aqui, vai ter muita história legal para você ver. Estou tentado, estou tentado. E muito bom a gente estar junto aí, né, quando a gente está com pessoas como você, querem estar aqui, a gente falar, acho que a gente está no caminho bom. Acho que a gente talvez esteja fazendo uma coisinha boa aqui. Então, muito obrigada pela visita. Venha muitas mais vezes aqui para essa terra que você viveu, né, você me falou bastante tempo. A minha infância e adolescência vivi em São Paulo e me, como fala, rei, rei o que? Rei, não, tem uma palavra que eu não estou conseguindo falar, mas é... Reconectou? Não, é outra palavra, assim, eu comecei a gostar de novo de São Paulo, mas eu não sei, tem uma palavra com rei, mas eu não estou lembrando. É, mas São Paulo é isso também, né, e a gente, talvez a gente goste, cuide mais da nossa cidade, né, se a gente descobrir e começar a encontrar essa São Paulo. A gente não precisa, que São Paulo a gente quer, vamos construir a São Paulo que a gente quer. Hoje eu posso falar, eu gosto de São Paulo por causa disso, por causa das pessoas e por causa de iniciativas como essa. Muito bom. É isso aí, Bia, obrigada. Joia, muito bom. Mas você pediu para eu falar meu cargo, né? Isso, fala aí, fica gravado. É, depois eu... Então eu sou a coordenadora de agricultura da cidade de São Paulo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo. Legal, geralmente as pessoas começam por isso. Não é Bia, não, é Lia. Você me perdoa. Mas todo mundo me chama de Bia, várias vezes. Mas então não sou só eu. Não, lógico. Que nem o povo também me chama de marimbondo e de outros nomes. Tudo bem. Vespa? Chico Vespa? Não, Vespa não, marimbondo sim, não sei por quê. É isso aí. Muito legal. Bom, Lia. Obrigada, viu? Obrigado a você, Fia. Obrigada. 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 Obrigada.